Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui, o conteúdo é referente. Bolsonaro aumentou o prazo da comunicação de venda? Então, caso você seja novo em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação aqui do nosso trabalho, do nosso canal. E caso você ache interessante, te convido a se inscrever aqui. Não custa nada e nos ajuda muito. Primeiro, vamos ver aqui o que diz o Código de Trânsito sobre a comunicação de venda. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, ou seja, o DETRAN, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Temos um vídeo aqui no nosso canal falando um pouquinho sobre comunicação de venda. Então, o prazo, 30 dias, pessoal. Vejamos no projeto de lei. No projeto inicialmente encaminhado, temos este texto aqui. Já vou passar para o projeto final aprovado na Câmara dos Deputados, que diz o seguinte. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste código, já já vou falar para vocês, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, aquele CRV, muito conhecido também como DUT, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Pessoal, fica comigo aqui até o final, que eu ainda tenho que falar sobre uma infração de trânsito, sobre essa questão aqui, importante para vocês saberem. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo, poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Então, vou mostrar para vocês o prazo, constando ali no artigo 123, parágrafo 1º. Artigo 123, será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, parágrafo 1º, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. No artigo 233, pessoal, temos a infração de trânsito por deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 1º. Olha só, infração grave, penalidade mútua, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Neste artigo aqui, vocês verão no projeto de lei que houve uma inclusão do artigo 233-A. Então, está aqui o artigo 233-A, deixar de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou comprovante de transferência de propriedade. No prazo de 60 dias, conforme o disposto no artigo 134, depois de expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste código. Então, perceberam, pessoal? No atual código de trânsito, você tem 30 dias para fazer a comunicação de venda. E neste projeto aprovado aqui na Câmara dos Deputados, o prazo foi aumentado. Olha só, no prazo de 60 dias, conforme o disposto no artigo 134, depois de expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123, que é de 30 dias. Então, depois de expirado esses 30 dias, você ainda tem um prazo de 60 para fazer a sua comunicação de venda. Contudo, eu recomendo que vocês façam a comunicação de venda o quanto antes. Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado pela companhia. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam em nosso canal. Vocês são muito bem-vindos. Deixem um comentário aqui para mim, deixem um like. E um forte abraço a todos vocês. E um forte abraço a todos vocês.